E aí, meu povo! Estou aqui mais uma vez pra gravar o vídeo pra vocês. E hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram naquela enquetezinha, aquele negócio de perguntas lá do Instagram. Não sei nem como é o nome daquilo. Mas vou responder as perguntas ótimas que me fizeram, né? E eu separei duas perguntas aqui, né, que são bem parecidas. Que a primeira pergunta foi do Eduardo, né? O Eduardo, ele foi no lançamento do meu livro. Comprou o meu livro, é amigo do meu irmão. E ele me fez uma ótima pergunta. Perguntou, vai ter o Animal Fusil 3? Sim, pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu já venho postando fotos, né, de ilustrações do terceiro livro do Animal Fusil. Então isso já responde. Sim, vai ter o Animal Fusil 3, talvez o 4, 5, 6 e muitos outros, né, dessa série. É uma série de muitos volumes, porque os quadrinhos, como eu já mostrei no vídeo, são muitos quadrinhos e isso dá uma história muito grande também. Eu também estou abrangindo muito. Só me basei um pouco no que tem no quadrinho, mas estou explorando muito mais esse universo. No primeiro livro talvez eu nem fiz tanto isso, até porque foi uma versão mais introdutória. Mas nesse terceiro eu estou explorando muito. E no quarto, com certeza vai ter o quinto, até. Então espero que tenha respondido a sua pergunta. Vai ter sim o terceiro. Já vou em mais de 45 mil palavras nesse terceiro livro. É muita coisa, né? Então é isso, vai ter sim o terceiro livro. E o Melk fez uma pergunta. Já tem previsão para lançar o terceiro livro? É como que uma continuação da pergunta, né? O Melk, para quem não sabe, é um grande amigo meu. Ele é lá de Goiás. Ele é autor da série de sucesso chamada Validissery. Validieri. É Validieri, é porque a gente confunde. Validieri. Foi um sucesso nacional e internacional. Os gringos também ficaram bestas com a história do cara. O cara é foda demais. E recentemente também ele lançou No Magic. Ótima série também. Eu acompanhava, né? Pelo site da CyberTV. Eu vou até deixar aqui embaixo também os contatos dele no Melk. Para quem quiser acompanhar ele. Vale a pena. O cara é top. Vou deixar o canal dele também. E pessoal, é show de bola, né? A série do Melk. Então ele fez a seguinte pergunta, né? Já tem previsão para lançar o terceiro livro? O Ano Malfúcio 3. Eu estou assim num processo de criatividade muito bom. Está fluindo demais, né? Eu tinha ficado um período aí de três meses mais ou menos sem escrever, né? Eu tinha congelado o terceiro livro. Que eu comecei em dezembro do ano passado. De março até junho eu tinha parado de escrever. Aí quando foi no finalzinho, de meados de junho para cá, eu voltei de novo, né? Já acho que nesse período eu não escrevi tanto. Foi mais ou menos 20 folhas, 20 páginas. Foi mais ou menos 20 páginas, né? E estou voltando a escrever com tudo desse terceiro livro. A previsão, assim, eu acho que vai ser ou em janeiro do ano que vem, 2020. Janeiro ou fevereiro. Vai ser mais ou menos isso, né? A previsão para lançar o Ano Malfúcio 3, né? A tão esperada continuação aí do Rei dos Amfíbios. O primeiro é o Ano Malfúcio 1. O segundo, Ano Malfúcio, só que é o Rei dos Amfíbios, né? E o terceiro, ainda não posso revelar o nome nem como que é essa história. Mas quem leu o segundo sabe, né? Que teve a grande batalha, né? Contra o Rei dos Amfíbios, né? O Rei lá da América Central. E vamos aí esperar, pessoal. Tem muita gente já muito ansiosa porque eu estou colocando ilustrações lá no Instagram. Pô, já está ficando doido. Cadê, cadê? Mas num processo de criação, né? Processo de escrita é um processo lento. Tem que ser bem trabalhado, bem elaborado, né? Para não ficar aquela coisa com pressa. Eu estou escrevendo muito bom. Assim, muito... A criatividade está fluindo muito. E também é um universo. Principalmente esse terceiro livro, né? E já quem leu meus livros sabe que é um universo bem à parte, né? Saiu tudo bem da minha criatividade, bem do fundo. Porque não tem nenhuma história assim que seja bem parecida com o Ano Malfúcio. Não tem. Até eu já procurei porque eu queria ler algo parecido com o meu livro. Mas não tem. E é bom. Prova o quanto foi original, né? A minha história. Com a criação de seres híbridos, híbridos e o mundo governado por reis. Esse reis, toda essa divisão de raças que são chamados os mutantes. No terceiro livro vão descobrir, assim, que esses mutantes são mutantes. Mas também pode ser chamado de Tiermensch. Tiermensch, que é porque os cientistas que criaram os mutantes eram, principalmente, eles eram chineses, ali da Ásia e também eram ali da parte da Europa, da Alemanha. Aqui no segundo livro, no Reduzão Filho, eles vão descobrir ali um laboratório alemão. O nome certo é Tiermensch, que é animal-homem, que é a junção dos dois. Então, pessoal, Tiermensch. Isso não é nenhum spoiler, tá? Tiermensch é animal-homem, é a expressão usada, né? São os Tiermensch. Essa raça aí de seres híbridos com superpoderes que lutam, que guerreiam, que têm técnicas e habilidades impressionantes. Então, é isso. Vai ter, sim, o terceiro livro. E a previsão vai ser, mais ou menos, só para o ano que vem, ok? Esse é o processo de criatividade. E, pessoal, essas foram as perguntas lá do Instagram. Tem muito mais outras, que o pessoal fez ótimas perguntas. Eu vou respondendo aqui em vídeo. E vocês também podem deixar aqui nos comentários desse vídeo novas perguntas, né? Não só também... Pode ser sobre minha carreira, claro. Eu adoro falar dos meus livros. Mas também você pode falar de política, qualquer outra coisa. Pode fazer qualquer pergunta. Até o que é amor, se quiser, pode perguntar. Porque eu respondo em vídeo, né? Separa os vídeos, cada um respondendo uma pergunta. E até bom, porque só assim eu fico com mais ideia. E vocês é quem mandam, né? O canal é do inscrito Eric Lins. Mas vocês são o meu público, então vocês podem decidir também. Valeu! Tchau!